É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na área aqui. Estamos aqui com o grande Rafael, né Rafael? Beleza, Braza. Estamos aqui na empresa que ele trabalha aqui, fazendo uma entrega de mais um instrumento musical aí pela loja emersonbrasamusic.com.br. E aí, o que você achou desse banjo aí, Rafael? É um show de bola, hein, mano? Bonitão, com banjo elétrico, né? Vou nem mexer nele, mano. Tá muito bonito pra mexer, mano. Vai pendurar no quadro aí, vai pendurar no quadro? Vou pendurar no quadro, lá guardados aqui agora, mano. E é o seguinte, eu não sabia aqui, e cheguei lá dentro da empresa, o amigo meu de infância aí, o Chico trabalha com a gente aí. O Chico tá trabalhando com ele, Rafael? Trabalha aí, faz um ano trabalha com nós aí já. O Chico, eu queria mandar um abraço aí pra todo o rapazeiro da empresa aí, pessoal, o Chico, todo mundo, o Rafael, todo mundo aí que eu conheci na empresa aí. Beleza, Rafael? Obrigado pela aquisição da compra. Um abraço. Valeu, hein? Opa!